Com tal vigilância, as outras suricatas podem se alimentar em paz enquanto os jovens estarão em segurança. Se detectam algum perigo, os vigias imediatamente dão um sinal de alarme. Os membros do grupo têm tempo suficiente para retirar sem segurança para suas tocas subterrâneas. Evitar um confronto é muitas vezes uma das principais estratégias na luta pela sobrevivência. Mas o que acontece quando se encontram? Esta delicada borboleta é também conhecida como esfinge de olhos. Possui uma falsa cabeça na parte posterior de seu corpo, maior que sua cabeça real, de modo a captar a atenção dos seus predadores que atacam a parte menos vital do seu corpo. A iridiscência também pode confundir o caçador, deslumbrando-lhe ou distraindo-lhe e fazendo com que o ataque seja ineficaz. Abertura Os falsos olhos são também uma estratégia de defesa, ou no caso da borboleta de olhos, podem servir de chamariz. Muitos animais predadores atacam com extraordinária precisão nem sempre sobre zonas vulneráveis. Assim que é melhor perder um pedaço da asa do que perder a cabeça. Para Urutal, como para muitos outros, a camuflagem é sua primeira defesa. No entanto, se seu truque é descoberto, tentará intimidar ou surpreender com uma ameaçante manobra. Os poucos segundos de desorientação podem proporcionar ao pássaro o tempo necessário para escapar. O sapo de barriga de fogo também constitui uma possível vítima para a cobra e permanece indefeso. Mas quando está em perigo, tem um truque especial. Uma cobra com um pouco de experiência reconheceria estas cores brilhantes como um sinal de perigo, o que quer dizer que esse pequeno sapo é tóxico. Existem outras histórias curiosas nessa relação predadores-presas, como a do besouro azul do deserto da Namíbia. O sapo de barriga de fogo também constitui uma espécie de barriga. Outro animal que simula a morte para evitar ser a presa é essa cobra. É menos engraçado que o caso do besouro, mas oferece uma atuação mais teatral. Não tem uma espécie de barriga de fogo. Não tem uma espécie de barriga. Não tem uma espécie de barriga. Não tem um sinal de perigo. Quando a cobra é atacada, também exala um mau cheiro que convence o predador a buscar alimento em outro lugar. A perereca parece estar destinada a ser o alimento da cobra-cipó. Sua camuflagem não é suficientemente boa para confundir a cobra que a ataca para matar. No entanto, ao ser atacada, a rã libera um líquido venenoso segregado pelas glândulas do seu corpo que obrigam a cobra a soltá-la imediatamente. Um jovem puma ainda não reconhece a advertência das cores do kangambá pintado. Para o felino inquisitivo, isso é algo que vale a pena investigar. Esse encontro será lembrado pelo puma durante muito tempo. Seus olhos ficarão irritados e temporariamente cegos pela acrobática expulsão de líquido do kangambá. Nem todos os animais contam com um repelente tão potente. Se tudo mais falhar na batalha pela sobrevivência, o enfrentamento pode ser o último recurso. A gazela Thompson é um pequeno animal da savana pouco preparado para lutar contra seus predadores, os chacais. Mas quando este jovem sinta-se ameaçado, se defenderá de qualquer maneira possível. Um esforço heróico ante o que parece ser um destino inevitável. Armado apenas com seus curtos chifres, consegue enfrentar os implacáveis e eficazes chacais em uma demonstração de heroísmo. O imperativo mais importante é sobreviver. A natureza encontrou incontáveis maneiras para que suas presas escapem de seus predadores e para que os predadores capturem suas presas. A cadeia evolutiva está condenada a seguir evoluindo, proporcionando mais exemplos espetaculares de defesa e de ataque, tanto quanto dure em próprio planeta. A cadeia evolutiva está abrangimento. A 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 Al A A Amém.